são outras orquídeas também, essa orquídea também foi plantada aqui em um vaso, uma coisa linda, olha que coisa mais linda aqui pessoal, tá vendo? Essa orquídea aqui, olha que maravilha, essa orquídea aqui, né? Uma florção linda e maravilhosa, tá? Então tá aí, um resultado maravilhoso, de trabalho diferenciado que nós estamos fazendo pra você, você pode plantar ela em vaso assim, ou também você pode plantar em tronco de madeira, né? Você pode plantar em tronco de madeira, com certeza você também vai ter um bom resultado, tá aí, uma coisa linda e bacana, essas orquídeas que você tá vendo o vídeo de hoje, hoje tem um trabalho muito bacana, hoje vai ser um trabalho diferenciado também, que você pode observar, né? E acompanha aqui também, mas outra orquídea, muito linda, tá ok? Tá aí, um forte abraço pra você, fica com Deus, que Deus nos abençoe, grandosamente, que tenha um bom domingo maravilhoso em nossas vidas. Um abraço, fica com Deus, que Deus nos abençoe.